Essa é mais uma aula da série Solinhos Fáceis no Violão. Se você está começando no violão, além de aprender as posições aqui, os ritmos aqui, eu acho legal você aprender solinhos. Por quê? Porque solinhos são bem legais de tocar, você consegue ouvir o que você está tocando e reconhecer a música com mais facilidade, e além dessa parte divertida, você vai desenvolver habilidade, vai aprender a tocar com mais força e ganhar velocidade nos dedos. Nos próximos 5 minutos dessa aula aqui, eu vou te ensinar o mais importante da música My Girl, que é isso aqui, ó. Aquela introdução que a gente ouve antes de começar a cantar. Mas depois eu vou te ensinar tudo de um jeito bem fácil, tocar a música toda com um solinho que acompanha uma voz, e no final, no último minuto dessa aula aqui, eu vou tocar a música toda e você pode tocar junto comigo num play-along. Então vamos começar? Então vamos lá aprender a primeira parte da música, pra mim, a parte mais importante, e se você não sabe, eu vou também te ensinar a ler uma tablatura. Isso que está aparecendo aí na tela é uma tablatura. Você pode ver que tem 6 linhas, e cada uma dessas linhas representa uma das cordas do violão, ou da guitarra, igual. A grande pegadinha é que as cordas a gente lê ao contrário. Então você está vendo aí que tem um 3 na linha mais de baixo, mas a gente vai ler esse 3 na corda mais de cima do violão. Então, e o que significa o 3? O 3 significa a casa 3. Então, cada quadradinho aqui do violão é uma casa. Então essa aqui é a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5. Então quer dizer que você vai ter que apertar a casa 3 na corda mais de cima. Depois tem um X, que depois eu vou te explicar melhor, mas é simplesmente bater aqui nas cordas do violão. E aí a gente vem pro número 0. Se os números são as casas, o que significa 0? Significa uma corda solta. Ou seja, você vai tocar a corda debaixo da corda mais de cima do violão, sem apertar nada na mão esquerda. Então está tudo solto aqui, você só toca com a sua mão direita a corda de baixo, que dá a corda mais de cima, a penúltima corda do violão. Depois tem um 2. Então a gente vai apertar nessa mesma corda que a gente tocou solta, na casa 2. E aqui uma coisa que seria importante a gente falar, especialmente pra você iniciante que talvez nunca tenha ouvido isso, é que o ponto ideal pra você apertar uma casa é do meio pro final da casa. Então vamos combinar aqui. Eu estou na casa 2 da penúltima corda. Eu posso apertar bem pra sua direita, bem perto dessa pecinha de metal aqui, da segunda pecinha de metal, que se chama traste, segundo traste. Posso apertar no meio, que ainda é possível, mas não devo apertar no comecinho da casa, pra sua esquerda. Porque esse som costuma ficar assim, ó, ruidoso, com esse ruído aqui. Então a gente já aperta no meio, idealmente mais pro final. Não precisa ser no final, mas um pouquinho antes do final. Então tenta apertar indo. Como esse é um solo, a gente toca uma corda de cada vez, tenta apertar sempre nesse ponto aqui, todas as casas. E aí, vamos continuar então. Vamos só recapitular. A gente tocou a casa 3 na corda mais de cima, depois dá uma batidinha aqui, depois a gente tocou a corda de baixo solta, que é o zero, depois a gente tocou o 2, que é a casa 2 da penúltima corda, depois a gente vai descer, mais uma corda, vai pra quarta corda de baixo pra cima, solta, depois a gente vai tocar a casa 2 de novo, e depois a gente vai tocar a corda de baixo solta, a terceira corda de baixo pra cima. Essas são as notas, depois a gente tem que colocar o ritmo nisso. Você pode fazer isso só com o dedo, então, por exemplo, só com o dedo 1, e eu vou aproveitar e já te mostrar o ritmo assim, ó. E fica repetindo. Tá vendo esses dois pontos pretos aí, que tem tanto na esquerda quanto na direita da tablatura? Isso é um sinal de repetição. A gente pode repetir isso quantas vezes quiser, até que comece a música, eu cantar a música, e aí tem que fazer outras coisas. Mas na introdução, pode fazer quantas vezes quiser. Se quiser, pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. Você pode fazer com um único dedo, pode ser com o dedo 1, o dedo 2, até o dedo 3, mas o 1 e o 2, acho que são os dedos que têm mais destreza no começo, então, usaria um dos dois, ou até os dois. Você pode usar, por exemplo, o dedo 2 na casa 3, e os dedos 1 nas casas 2 que vão aparecer. É o meu jeito preferido de fazer, mas pra quem tá começando, às vezes, fazer só com o dedo fica mais fácil. Então, você pode testar os dois jeitos aí. E é isso, basicamente fazer isso. Então, 3, abafadinho, eu tô pegando, fechando a mão aqui, e batendo aqui nas cordas. Às vezes, pode machucar. Poderia ser com a palma da mão também, só pra dar esse crack, dar esse abafado. Essa percussão. A última coisa que eu tenho pra falar dessa parte é o seguinte, depois daquele último zero ali, é bem conectado com o 3 da repetição. Então, o 3, ele dura mais tempo, o 3, espera, bate, aí é tudo mais rapidinho até chegar no 3 de novo. A respiração é no 3. E essa é a primeira parte. Antes da gente continuar, se você tá gostando dessa aula aqui, eu quero te fazer um convite. Se você estiver assistindo no YouTube, já clique em inscrever e ativa o sininho pra você ver outras aulas de solinhos pra iniciantes. Eu também vou deixar uma playlist com outras aulas desse mesmo tema aqui na descrição. E uma última coisa, essa aula aqui é um oferecimento da Laudaris Academy, que é a minha plataforma de conteúdos, que tem muito conteúdo pra iniciantes também, se você quiser conhecer, eu também vou deixar um link pra você saber mais. Tá bom? Vamos continuar com a aula. Agora vamos pra parte cantada aqui. Ela começa igual a primeira parte da introdução. Só que agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa começando uma corda pra baixo. Então começa do 3, que é essa tablaturida direita, esse retângulo da direita. Começa do 3, da penúltima corda e não da última corda, abafa, vai pra corda de baixo, solta 2, vai pra corda de baixo, solta 2, e termina na segunda corda, de baixo pra cima do violão. Então é a mesma coisa, só que começando uma corda pra baixo. E aí vai ficar alternando entre um e outro. Então você faz primeiro o da esquerda ali, começando da corda mais de cima, e vai pro de baixo. E aí vai fazer isso por 4 vezes seguidas. Vai repetir isso 4 vezes. Aqui na mão direita, eu não tinha falado anteriormente, eu acho que o jeito mais fácil, o jeito que a gente tem mais tato, principalmente no começo, é usando o polegar. Então você pode usar o polegar em todas as cordas. É o jeito mais fácil. E aí você vai fazer isso. Cantar e tocar é muito difícil, mas você pode fazer isso pedindo pra alguém cantar, e é importante você saber que essa parte começa, e eu até grifei ali, I've got sunshine no sun. I've got sunshine. E aí é só seguir. In a cloudy day. E aí por 4 vezes até acabar essa primeira parte. Reforçando. Eu acho muito difícil tocar e cantar isso ao mesmo tempo, até pra quem é mais avançado. Mas você pode, eu recomendaria você cantar com alguém e me acompanhar. No final desse vídeo eu vou tocar e cantar. Você pode ir só me acompanhando, vendo a tablatura, sem cantar, até que eventualmente você vai conseguir cantar também. Mas é primeiro tentar tocar com bastante tranquilidade, bastante fluidez, antes de entrar com a voz. Beleza? Vamos seguir pra parte 2? A parte 2 e a parte 3 é mais fácil. A terceira é mais fácil de tocar e cantar nessas partes. Vai ser o seguinte. Por enquanto eu vou ignorar esses números que estão aí entre parênteses, tá? Então a gente vai tocar o 3 e bater. Depois a gente toca a corda de baixo. Então o 3 na corda mais de cima, né? Toquei o 3, bati. Tocou a corda mais de baixo, bati. Tocou a 3 dessa mesma corda e bati. E depois toca a corda de baixo, a antepenúltima corda e toca. Esse é o jeito mais fácil de fazer essa parte. Vai ficar assim. É o jeito mais fácil de tocar. E é duas vezes essa parte. Essa parte já começa junto, né? Ao mesmo tempo que a primeira nota é tocada, a primeira sílaba da frase é tocada, né? O I. I guess E se você quiser adicionar esse parênteses aí que tá aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tocar a primeira nota, por exemplo, o 3, abafa, toca a 3 de novo e toca a próxima, que no caso aqui é a corda de baixo. Depois você abafa, toca ela de novo e depois toca a casa 3, abafa, toca ela de novo, toca a corda de baixo, abafa, toca ela de novo e volta lá na 3 de cima. No ritmo vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. E com voz. E aí a gente vai pra terceira parte. E a terceira parte é o seguinte, também começamos ali na casa 3, da corda mais de cima, toca, abafa, toca. E aqui o ritmo é muito importante, porque depois desse abafado, é o mesmo ritmo anterior que logo depois do abafado já toca o 3 de novo. Só que agora vai ter um segundo abafado, vai ter um segundo x, tá vendo aí na tela? Então é 3, abafa 3, abafa. E aí vai acontecer de novo a mesma coisa ali no segundo compasso, esse segundo retângulo aí. 3, abafa 3, abafa. Depois a gente vai pra próxima nota que tinha acontecido também na parte anterior, a corda de baixo solta, toca, abafa, toca, abafa. E depois tem dois soltos sem abafado e eles são mais rápidos, que é aquela hora do My Girl. Então quer ver que com voz vai ficar mais fácil de identificar, então esse do final aqui tem que acompanhar o ritmo do My Girl ao mesmo tempo, até fica mais fácil tocar e cantar ao mesmo tempo. Então basicamente essas são as três partes e agora no final do vídeo eu vou tocar todas essas partes e cantar a música toda até chegar esse finalzinho pra você tocar junto comigo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. 1, 2, 3, 4, I've got sunshine in a cloudy day When it's cold outside I've got a mouth of made Well, I guess you say What can make me feel this way My Girl, My Girl, My Girl Talk about My Girl, My Girl you And I'm going to make me feel this way